Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Menino Fogo e Menina Água Ou... como que é, Gabi? Lava Boy e... O que é Lava Boy? E Lava Girl e... Não, Water Girl Water Boy, não, Water Girl, não Fire... Menino Fogo e Menina Água Fire Fight Não, nada a ver Não, Fire Boy e... Water Girl Tá vendo? Deixa assim mesmo É isso Menino Fogo e Menina Água, eu e o Gabi estamos aqui Olha só, gente, tá vendo? Esse aqui o fogo Ai, olha como eu sou bonitinha, sou a água Esse que tá sem nome sou eu E a Shirley é a Menina Água E a gente tem que ir completando ali a fase juntos, Thi Então... É um jogo de cooperação Eu coopero com você, você coopera comigo, tá bom? Ok, Gabriel Vamos trabalhar em equipe Mas antes a gente vai fazer o desafio do like E o desafio do like de hoje é em equipe Eu vou contar o número, o Gabi vai contar o outro E a gente vai fazer isso até seis, certo, Gabi? Ok, parabéns, boa Então vamos lá Um... Três... Não Na ordem Foi mal Foi mal Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Acabou Gabi, para de graça Desculpa, eu não resisti Conseguiu completar o desafio mesmo? A Shirley contando errado Vou começar aqui já Ah, Shirley, você conta tudo errado Ai, eu acho que eu saí De raiva Vai Eu tenho Beleza Vai Então, Thi Como eu sou o fogo, eu posso pisar no fogo E eu não posso Você só pode pisar na água Mas eu posso pisar na água e pegar esses negocinhos azul, né, Gabi? Eu pulei da sua água porque senão você ia me machucar, entendeu? Eu sou o fogo Eu não machuco Machuca? Me machuca é o bonequinho A água machuca Aqui, Gabi, ó Eu aperto e você sobe ali Você vem também, Thi Não dá, você sobe Dá? Ah, é? Isso aí, a gente pula pra cá Boa, menina, água Apertei ali, não sei o que que acontece Ah, tem que ficar aqui, Gabi Pode chamar de cheiro e água? Não, vai Por que tu vai continuar aí? Porque eu tenho que baixar aqui, senão você não vai conseguir subir Ah, plataforma Presta atenção no jogo, gente Então, pulei na plataforma, você solta aí Olha lá E agora você fica aí atrás E agora você fica aí atrás Fica aí embaixo Tchau, bobona Não, brincadeira Como você faz pra... Ah, eu venho aqui, Thi Abaixo a plataforma Isso E aí você consegue subir Eu saio daqui pra você continuar Nossa, você deu uma bugada ali Aqui você também deu pra mim uma bugada O que é isso? Isso aí, o que é isso? Barril do Chaves? Ah, tem que trazer, tem que trazer Você tá aí? Por quê? Porque tem que subir ali Ah, então vamos, chile e água Vamos Peguei Olha como eu vou ficando forte quando eu pego esses negócios E eu quando pego do fogo também fico super forte Tô chegando, hein? Também tô chegando Cheguei! Completamos a primeira fase Que belo jogo em equipe Toca Toca, cheirinho Tinha da mesma equipe É, né? Fazer o quê? Continue, Gabi Agora vamos para o level 2 Eita, olha aqui Ah, fechei Não, você foi no fogo Minha cabecinha enroscou E eu não consegui subir Gente, esse é outro detalhe Quando um perde, os dois perdem Então você não pode perder Porque você me prejudica, entendeu? Ah, certo Xê, você não pode ficar feliz Porque os dois perdem Eu só tô feliz porque eu entendi Bora então, Xê Vamos Eu sou o fogo, então eu vou por baixo Isso, eu quero ir por cima Não, não é quero Você só pode ir por cima Ah, agora eu vou por baixo E agora eu vou por cima Agora eu subo aqui, Gabriel Boa, vamos, vamos Você me atrapalhou, viu? Essa cooperação tá descooperante O que que é isso aqui? Ah, tem que apertar aqui, ó Pra quê? O que acontece? Pra passar Passar onde? Aqui, passei Boa E eu? Agora eu aperto aqui, né, gato? Ah, obrigado pela ajuda Tá Vem Agora eu vou aqui Pulo aqui Pulo aqui Você voa? Ah, não, velho Oxe do céu Eu também quero jogar um pouquinho Você não tava jogando? Tava parado? Vai, Gabi, vai Vai dar tudo certo Não se preocupe Ah, mano Ai, voltou lá de baixo É lá Eu acho que podia ser um pouquinho mais pra frente Porque eu tenho que pegar a distância pra pular E aí não dá tempo, entendeu? A gente tá no level 2, Xê Você já morreu 20 vezes Pois é, impressionante, não? Não, meu Deus Não tem nenhuma... Gente, alguém quer jogar comigo? Pode buscar outras pessoas online aqui, Gabi Então tá Toma cuidado Vai na minha frente Você vai por cima Você que me atrapalha, ó E agora você vai por baixo Certo Tudo certo, Gabi Agora eu venho aqui Agora, ó Baixa essa alavanca Você passa ali Porque a porta abriu E eu abro aqui pra você Vem Ok Obrigado, menina água Ah, eu venho na frente Pulo aqui O que que eu vou na frente? Pulo aqui Pulo aqui Ah, gente Oh, não morreu Viu, Gabi? O jogo teve dó O jogo teve dó Que dó o quê, Gabriel? Certeza, Xê? Isso aqui é habilidade Habilidade que você não tem Olha aqui Eu subindo de novo Ó O que que você fez? Não, pera aí, ó Vamos pegar junto Quando a gente aperta isso aqui Aperta O negócio abaixa Então eu aperto Então eu aperto Você passa Isso, passei, Gabi Agora eu fico apertando aqui Pra você passar Não, você não tá Xê Ué, tava apertando sim Você quer me prejudicar, né? Vai Garota água Agora eu venho pra aguinha aqui E eu venho para o fogo Aê Mais um level completado com sucesso Fui bem nesse, hein, Gabi? Fui bem mal Isso, fui bem Nunca mais acabava o level 2 Aqui é o level 3, hein, Xê Olha, a gente tá do outro lado Olá, Xiriaga Oi Ó, vem por aqui, Gabi Eu vou pro outro lado Porque esse outro lado é o fogo E eu venho por aqui E eu venho por aqui Não estamos juntos? Ah, você tem que abrir ali pra mim, Gabi Abrir não Eu vou apertar essa alavanca Pra você subir, certo? Aham Olha como você sobe bugada Sério? Que loucura Aqui tá tão lindo Beleza Vai Agora você me espera, né, Xê? Ah, tá Sai daí Eu preciso da plataforma Isso, agora pode subir aí Pisa Pula Boa, amor Que bela equipe nós somos, hein? Somos, né? Ai, desculpa Você é péssima Eu pensando Meu Deus, por que eu tô parada aqui Se tem uns negocinho pra eu pegar Ai, vai, Gabi Sobe Vai, amor Larga Tem que largar, é verdade Nossa, você da sua equipe é péssimo É assim, né? Que você tá pesado É, me espera, Xê Calma, me espera Vai, vai, vai Pronto Agora você pode sair daí Ok Ixi, esse é perigoso, hein, Gabi Cada um do seu lado Opa Cuidado que ele vai te enganar, hein, Xê? Você viu, né? Eu venho desse lado E eu venho aqui Isso E a gente entra aqui Arrasamos E passa mais uma tela Nossa, agora sim É que a gente vai entendendo, né, Gabi? E aí o jogo A gente não É Eu já entendi faz tempo Você que não entendeu Próximo level, então Esse é o level 4, Xê Onde eu tô? Sumi Nossa, olha como a gente tá pequenininho A gente tá longe um do outro Ah, eu tô aqui em cima, Gabi Ah, peraí, peraí, peraí Preciso dessa plataforma, Xê Ah, tá Ainda bem que eu não pulei, hein, menino Ainda bem Porque eu ia pular Senão já era Nossa, a plataforma desce lenta É isso? Demora, né? Demora Então vai, sobe aí, Gabi Calma Tá, tô calma Ai, não consigo Tô aparecendo... Pode pisar, Xê Vai, pisei E isso aí eu subo aqui, ó Fica aí, não desce Tô aqui Tô ficando mais devagar, né, Gabi? Nossa, não sobe nunca mais Meus cabelinhos tão voando ali, ó Pronto, Xê Agora eu vou tocar nesse botão E ver o que acontece O que acontece? Eu não sei Eu vou pular aqui agora Desce, Xê Vê o que acontece Eu vim aqui Eu tenho outra aqui pra apertar Que deve ser pra você, ó Ah, boa Você abriu a porta aqui pra mim Isso Então eu com muito cuidado Vai Desço aqui Você pode pisar no fogo Ah, é, eu sou o fogo, gente Mas, gente Eu esqueci por um momento Aí eu venho aqui 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 Aí eu pulo pra lá Xê E pulo pra cá Cheguei, Xê Agora eu pulo pra cá Ui Ai, quase Não perde Pulo pra cá Estamos por você E pulo pra cá Boa Boa Toca aí Aê, amor Próximo level Level 5 E agora? Ah, você vai pra algum lugar Ah, eu Por causa da plataforma Mas isso aqui que tá aqui em cima, Xê Deve jogar a plataforma pra você Ah, verdade Pronto, agora é sua vez Olha que bonitinho Como tem que ser cooperativo mesmo aqui É muito legal, né, gato? Muito legal isso Agora eu venho aqui Agora é minha vez de fazer a cooperação, ó Isso Me ajuda aqui Shirley Água Obrigado Ih, bati a cabeça Certo Vem aqui Aí eu faço a mesma Ih, caí Aí vem aqui e faço a mesma coisa, Xê Sim Sua vez Vem aqui Ih, caí Ai, ai, ai Sobe ali Sobe aqui Boa garota E agora? Agora, Xê Pula pra cá Pra cá Agora você vai daquele lado Eu vou daquele Uh Entrei Eu também Aaaaaa Que da hora Olha só Essa tela, galera Nossa, essa tela Onde eu tô? Eu tô ali em cima E eu? Ah, tô aqui embaixo Xê, eu tenho que tomar cuidado com a água ali E eu com o fogo, Gabi Certo, então pula Toma cuidado, viu Eu sou muito preocupado com a Shirley Porque ela é muito tonta Você só tá preocupado comigo, Gabriel Porque você sabe que você também volta É, é claro Por isso Você me prejudica Porque a gente é uma equipe Prejudica? Prejudica Ah, boa Nossa, mano Quase eu caí no espinho Tá vendo? Enquanto isso eu tô indo super bem aqui Xê, já cheguei Ai, eu perdi um negocinho O que você tá fazendo? Eu perdi esse negocinho Não consigo pegar Que negocinho? Essa aguinha O que você tá fazendo, amor? Não tem nada Tinha Pra mim tava aparecendo Gente, aqui pra gente não tava aparecendo nada Mas pra mim tava aparecendo uma garrafinha Ah, tá Foi fácil Foi fácil essa Achei que era difícil Essa não é? Realmente, gente Essa foi tranquilíssima Vamos para o próximo level A ideia é que agora fica mais difícil, hein Vamos ver Estamos aqui, Gabi Cuidado, cheiro e água Estamos aqui em cima Uhum Será que era pra eu cair ali? E eu? Será que eu vou por aqui? Pra que serve esse botão? Tem um botão aqui, Xi Peraí, Gabi O que foi? A gente tem que descobrir, né? Por onde vai Eu vou rodar esse botão aqui O que aconteceu? Mudou alguma coisa? Não vi nada mudando Mas eu também não desci Nossa, tem mais embaixo Gente, será que eu vim pelo caminho certo? Acho que eu vim pelo caminho errado, Gabi Eu rodei aqui um botão Espero que tenha sido certo Vai lá Vê se você consegue ir lá embaixo Não, aqui eu não posso passar Não? Não Ah, você tem que subir Não! Xi, sobe Não, isso Sobe A gente tem que ir por outro Meu Deus do céu Cada pulo um grito Não deu certo Cada grito uma pontíssima Eu fui pelo lugar errado Vai, vai Dá um restart aí Ah, é? Ah, eu nem percebi Eu vou por aqui Porque eu tenho que pegar todas as coisinhas Certo? Mas aí depois você sobe E vai pelo lado certo Xi, você esqueceu um vidrinho Presta atenção, amor Ah, não é que eu esqueci Não dava pra pegar Claro que dava Não dava Ixi, eu não quero passar por isso de novo Eu já tô aqui embaixo, viu, Gabi? Tá, eu vou rodar esse botão aqui, ó E abriu a porta aí pra você Abriu E agora eu preciso ir aí, né? Isso, precisa Tá, o que que é isso? Socorro! Estamos no terremoto, Xi Então, é um bug? Bugou? Não, acho que é um terremoto mesmo Sério? Gente, como eu... Ai, aperta o olho Aperta o olho Por quê? O olho que tudo vê Ué? Parou, não sei Calma, Xi Agora eu desço aí Você não percebeu? Acho que não vai dar certo, não Essa fantástica Você não percebeu a dinâmica? Não vai dar certo Claro que vai Agora eu piso aqui Ó, rodo aqui Você passa aí Ah, tá E aí eu vou pisar aqui Pra abrir pra você E eu vou embora Não, você precisa de mim, menina A água Aperta aí pra segurar a portinha pra mim Tô preso, pronto Agora Eu já entrei Ah, eu entrei sem querer Por que que você entrou? Por que que não era pra entrar? Porque tinha outros vidrinhos pra pegar A gente tava cansando já De pegar vidro Então pula pra lá Pula pra cá Falei, não vale a pena Não muda nada É difícil Não acontece nada quando pega Jogar cooperativo com você é difícil Porque você não coopera Eu coopero, Gabi Ou não? Ih, gostou desse jogo? Escreve nos comentários Se você já tinha jogado Esse jogo é um jogo Que a gente joga online E é super divertido, né, Gabi? Se você quiser A gente pode continuar avançando, né, Xê? Isso Porque na verdade Eu gosto de ser da sua equipe Gosto, é Não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito De deixar o seu like E... A gente se vê no próximo vídeo Esqueceu das redes sociais Que tá aqui, ó Tá até aparecendo Você não falou nada? Ah, gente, olha Tava tudo embaixo aqui Que eu nem vi Isso Segue a gente aqui Nas redes sociais Tá aparecendo na tela Agora eu posso falar o fim? Então, ó A gente se vê Sabe aonde? No próximo vídeo Tchau Tchau